O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque Tô não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E tudo o que vai ser? E tudo o que vai ser?